Bota a mãozinha na parede que eu te quero, top, vaca de maldade, foco a top, top, bota na parede. Boa noite, meu povo. Sejam bem-vindos para mais um Papo Jorge Brasil. Por acaso, Jorge Brasil sou eu, então seja bem-vinda. Não precisa bater na porta, mete o pé e vai entrando, porque aqui a casa é sua. Então, a gente vai falar hoje de Bia. Eu acho que hoje, não, até domingo a gente enterra Bia de vez, mas que Bia foi lá no Mais Você. Eu acho que faltou uma Fernanda ali para dar uma força na Bia, porque a Ana Maria Braga deu uma esculhambada nela. Eu botei a palavra macetada no título, mas acho que não foi nem uma macetada, foi mais uma esculhambada. Deu uma belíssima esculhambada na menina Bia. Achei que houve uma... A Ana Maria Braga foi um cadinho, um cadinho nervosa e desnecessária, assim, com a menina Bia. Mas a gente vai falar disso já, já, então vai chegando. Não esquece da Dedada. Dedada é vida aqui nesse lugar, gente. Dedada salva vidas. Dedada ajuda quem trabalha aqui. Ajuda a dar força para quem está querendo sobreviver nesse país tão difícil. Então, obrigado, Isa, pela Dedada. Vinícius Andrade, boa noite. Ajuda no compartilhamento também. Tem um ícone ali chamado compartilhar. Se você clicar nele, você pode mandar live para o seu grupo de WhatsApp, para o seu grupo de amigos, para as pessoas que você gosta, para as pessoas que você detesta, pode mandar também. Vai que você não gosta de mim. Obrigado, Vinícius. Então, assim, não mete da Dedada sem medo, não seja feliz. Vamos questionar aqui também, quero questionar com vocês. Alguém segura o Davi? Dá para dar um rebosteio ainda, faltando três, quatro dias para acabar o programa? Ou já entregamos de vez o título para ele? Alane, depois dessa edição hoje que colocou ela sofrida, desgraçada, quase pisoteada pelo menino Davi, tem chance de sobreviver enfrentando Isa e Matheus. Então, vamos falar disso tudo, viu? Vai chegando junto. Não esquece de passar no meu site também, www.masnovela.com.br, porque é de lá, gente, que eu sobrevivo atualmente. Então, muito obrigado. Sim, o goró de hoje pode dar ruim. Eu pensei nisso. Excesso de confiança de menino Davi. Será? Mas vamos chegando, sem medo de ser feliz. Chamo os amiguinhos também para vir para cá ficar com a gente. A gente sabe que aqui eu dou uns foras de vez em quando, mas não é de maldade. É porque é o meu jeitinho. Mas vocês podem me dar fora para mim e mim também, que não tem o menor problema, não há nenhuma imisice aqui. Cássio Cristo e Ana Maria Braga ficam assustadas com a mulher naquela hora da manhã, parecendo o chefe de excursão. Mas nem é mais tão mais cedo, né? Porque quando a Ana Maria Braga pegava às 9 da manhã, beleza. Porra, mas já eram mais 11? Ela tão assustada assim, às 11 horas da manhã? Não sei, mas pode ser. Karine Nascimento, boa noite, meu amor. Cacá, Simomento, bem-vinda. Fora Isabelle, planta chata. Jane Moreira, boa noite. Jane, como está Tarzan? Fora Isabelle, olha, mais uma Fora Isabelle. Boa noite, Jorge. Pensei que tu agora, que Jorge, entre cedo. Hoje, parei para dormir cedo. Entrei, amiga. Entrei. Fora Isabelle e Zapati também. Jane Moreira, muito triste. O jeito que a Bia saiu, ela merecia o segundo lugar. Firmou boa dupla com o Davi quando ele estava bem na pior. Jorge, a foto do Boninho com a Bia nos braços. Pouco muito criativo. Eu ri demais. Eu ri também. Bruninho Evangelista, bem-vinda, meu amor. A Narcisa, esse esposo do Boninho, lembra a Bia. Aliás, são iguaizinhas. Eu acho que são idênticas. Idênticas. Farinhas do mesmo saco. Eu só acho que a Narcisa, ela é mais autêntica. A Bia, eu não sei até que ponto ela é um personagem completamente, ou até que ponto ela é a si mesma. Não sei. A gente vai descobrir que conhecendo ela é melhor. Jânio Moreira está falando com a Pathy. A Eli, obrigada aí. Os Vinícius, obrigado também. Seja bem-vindo, Vinícius. Deixa eu ver a cara do Vinícius. Vinícius está de óculos escuros na foto. Deixa eu ver se Vinícius... Olha! Que gata o Vinícius! Olha a barba por fazer óculos. Vinícius, seja bem-vinda. É casada, é solteira, tico-tico no fubá. Não é para mim, porque eu sou um moço, um senhorzinho comprometido. Mas eu, além de fazer live de BBB, eu também junto casais. Já casei vários, vários. Não aqui na live, mas na vida. Então, Vinícius, depois você deixa o seu currículo, me atistar a sua situação, o que é que você gosta, o que é que você faz. Porque aqui tem muitas pessoas necessitadas de todos os séculos, sexos, gêneros e identidades de tudo. Seja bem-vindo, Vinícius. Gatíssimo, Vinícius. Olha a Isa também. Olha! A Isa já tinha visto, mas a Isa está misteriosíssima nessa foto. Olha a Isa. Gatíssima. Quem é essa aqui? Soraya. Ai, Soraya está com uma galera aqui. Soraya está com uma turma maravilhosa também, Soraya. Soraya, quem você? Soraya, você é de amarelo ou de azul ou de preto? Soraya, me diga, por favor. E quem não tem fotinha, bota uma fotinha para a gente conseguir ver uma cara dos outros. Tão bom, né? Soraya Araújo, boa noite. Brasil do Brasil! Maria Cristina Barros chegou, dando de dada, senti aqui, amiga. Tárcio Cris sentindo a Maria Braga assustada ao ver a Bia. Rosana Ribeiro, maravilhosa. Davi que só quis colocar a Bia no foco do jogo. Entendi. Está vendo, Patrício? Desculpa, amigo. Viu o bate-papo do BBB no metrô e não conseguiu segurar as gargalhadas. Ed Gama parecia que se divertiu muito. Mas você ria com o Ed Gama ou com a Bia? Eu que assistia, eu só ria com a gargalhada da Ed Gama. Eu adoro a gargalhada do Ed. Eu me diverti com... Por que não está entrando essa moçanha? Eu me diverti com o Ed Gama, viu? Com essa moça, eu não conseguia. Jorge, Ana Maria Braga adora bater em pessoas humildes. Infelizmente, ela é a bruxa da TV. Ela tentou fazer isso com a Fernanda. Fernanda deu-lhe uma pernada, que ela foi parar lá no Tremembé. Entendeu? Aí, depois, todo mundo dizia... Ai, Fernanda Grossa! Respeita Ana Maria Braga! Respeita Ana Maria Braga! E a Ana Maria Braga foi lá e macetou, pisou na Bia. Eu que todo mundo sabe que eu não vou muito com a cara da Bia, fiquei com pena. Eu, nossa, precisava falar assim com a garota? Érica! Boa, Érica! Não fiz sextando, mas amanhã teremos sábado, Érica. Ana Maria disse para a Bia porque ela colocava o bruxo parecendo uma festa de onina. Diz. Diz mesmo. A Isabela só vai para o final porque é amiga do Davi. Não, ela tem o norte inteiro com ela. Todo o norte. O norte inteiro do mundo. Congoró é capaz de Davi comer os três. Nossa! Aí, eu vou para lá, então. É eu, hein? Como é que alguém faz uma festa dessa e não me chama? O que é isso, gente? É o Brasil do Brasil? Jorge, ainda vou ver a Bia na live do Eliminado. Ontem o Globoplay não estava pegando. Não, não vai mais não. Já foi. Deixa para ver a Ana Clara, ver o Fantástico. Ela derrubou hoje a blogueirinha também. É, não. Usa seu tempo útil para coisas mais... Sabe? Vai, segue em frente. Bia indo no Hulk, derrubando ele no chão, diz Alexandre Paranho. Será? Acho que não. O Hulk foi gravado quarta-feira. Acho que ela não vai, não. Ela vai no Fantástico. Manaus AM. Por mim, era só para ser as duas fadas do norte. Deviram subir no pódio quando a alegre de sair. Isa e Alane não conseguiram nada, caramba. É. Isabel de Coutinho fora. Isabel de Plantar. Boa noite, Anália Valente gostosa. Está acirrada as pesquisas entre Alane e Isabela? Está, é. O povo... A tropa do Davi largou a mão da Isabel? Olha, teremos rebosteio? Eita, que eu não vou achar ruim, não. Ter um rebosteio? Não vou com a cara da Alane, mas rebosteio é qualquer coisa na minha vida. Jorge, quando passaram a Copacabana, passa lá para a gente se conhecer. Ah, lá onde? Você sabe que Copacabana não é assim. Chega lá pagando para três. Difícil, né, amigo? Aonde Copacabana? É que a Ana Maria Braga foi obrigada a fazer ao vivo por causa da eliminação. Não era gravada. Eu falei para vocês. Ela não trabalha. Ela não trabalha sexta-feira. O programa da sexta é gravado na quinta. Ela teve a de ao vivo e estava puta. Nilza, Maria, usa. Esses participantes deveriam ter vergonha. A maioria racista. Estratava o Davi com desprezo. Ela assistiu. Mas você acha que nada... O Davi, na Nilza, eu sei que você viu, mas o Davi nada fez para merecer qualquer rejeição negativa que foi simplesmente pelo fato dele ser preto. E se isso aconteceu, por que não houve racismo com a Leide, com o Rodriguinho, com o Buda, com a Raquel, com quem mais que era preto? Com o Luíde? Por que foi só com o Davi? Por que o Davi foi o preto escolhido para sofrer racismo? E ninguém mais sofrer racismo. Eu acho que quando as pessoas falam assim, ah, ele sofreu racismo. A Vanessa foi uma idiota em assumir isso, porque eu não acho que em nenhum momento foi questão de racismo. Foi questão de convivência. E a convivência com ele, gente, por mais que ele seja o merecedor de ganhar o programa, eu já falei isso aqui mil vezes, A convivência com ele é uma convivência muito, muito difícil. Um exemplo foi hoje. A Isabelle querendo dormir, ele acordou a Isabelle duas vezes quando ele saiu da prova, ele saiu pulando por cima das camas, as pessoas dormindo, mas a alegria dele é a alegria que tem que ser comemorada, é a alegria que tem que ser louvada, é a alegria que tem que ser celebrada, por isso ele passou por cima da cama para acordar as pessoas, as pessoas foram lá para fora, a Isabelle quis voltar a dormir e ele ficou em cima dela. Isabelle, acorda, eu sou finalista, Isabelle. Acorda, Isabelle. Isabelle, eu não lhe dei parabéns, já falei que você merece. Eu só estou... Entendeu? Então, assim, você conviver com essa pessoa é uma coisa do caceta de difícil, amiga. Então, assim, eu também assisti o programa 24 horas, durante todos os dias, fizesse surf, fizesse sol, e eu não vi nenhum exemplo de racismo contra o David. Vi gente pegando pesado, querendo sapatear na cabeça dele, vi gente pegando muito pesado, chamando ele de psicopata, de sociopata, de não sei o que ata, vi gente muito, muito pesado. Entendeu? Agora, em larmatéia de racismo, a Vanessa foi uma imbecil de assumir isso, uma coisa que eu não vi. Gavinho é chato, sim, mas é um grande jogador, diz a Érica, Rodriguinho teve racismo, Fernanda fez com ele. Quando foi? Não vi, não. Teve? Não vi, não. Ana Maria estava de saco cheio da pia, dos anos anoto. Como o David é insuportável, insensível, Isabel saindo da prova, ele cantando, a Lânia cabada no chão, ele passando direto, gritando na comemoração. Esse aí não deve ganhar, esse aí não deve, mas vai ganhar, infelizmente. A torcida do David vai ficar quieta, vão se preparar para a final, diz Érica. Ana Maria se esqueceu que já se vestiu de Madonna das oito da manhã, diz o Vinícius. Eu pensei que estava transparente. Entendi. Ana Maria quis contar a sua, a sua que ela levou da loba, diz o Hélio. Tá, se a Ana Maria está com régua. Muita gente acha que a Ana Maria está com régua. Se fosse ao contrário, todos iriam comemorar. Mas se fosse ao contrário, e todo mundo fosse comemorar, ele ia achar um absurdo. Érica, a torcida dele ia achar desumano. Ele chorando no chão, e a, digamos, a Lânia correndo, passando por cima dele, enquanto ele chorava no chão. Desumano, cadê a empatia? Ou se ele já estivesse saído, estivesse dormindo, é a Lânia entrar correndo por cima da cama, acordando ele. Iam achar desumano, desrespeitoso, ofensivo. É que sempre a posição de quem é que está sofrendo a ação. Quando é alguém que a gente gosta, é isso mesmo, é muito bem de comemorar. Quando é alguém que a gente não gosta, que maldade, que horror. Mas a gente vai falar já, já, mais detalhado sobre isso. Eu amei que a Ana Maria surrou a Bia, diz a Simone. Marinalva Patrilharca. Não acho a convivência ruim que você está chamando, Davi, de que esse é o locutor de bicho? Ai, Marinalva, primeiro vai tentar escrever direitinho. Sei que o retor ferra a gente, mas outra coisa, a gente tem alguns neurônios dentro do cérebro. Entendeu? Eu sei que os neurônios, muita gente bota estado de descanso. Mas se a gente sacudir assim, pega. Pega no trão que a pessoa pensa. É só você pensar. Ouve. Tenta interpretar um texto e pensar que você vai entender. Sacode, amiga. Sacode. Também não concordo que tenha sido racismo, que ele é insuportável mesmo, não gosta da pessoa que ele é. Simplesmente isso, diz a Maíra Tasseli. Os administradores do Matelo estão pedindo fora a Isabelle. Vixe. Ah, mas faz sentido, né? Por mais que ele esteja beijando a boca da Isabelle, a parceira de jogo dela, dele foi a Lani, né? Então faz sentido ele querer chegar no final com a Lani. Não sei o que ele pediu lá dentro. Não chamaram, Érica. Isso é mentira. Em nenhum momento chamaram o Davi de macaco. Nunca. Ninguém chamou. Aquele vídeo que está o Buda fazendo é uma montagem tosca. Nunca chamaram. Tem um outro que a Leite está presente, era montagem tosca. Nunca foi chamado de macaco dentro desse programa. Eu assisti todos os programas. Nunca chamaram. Não acredita, minha amiga, em videozinho que você vê em Twitter, cortezinho. Não acredite nisso. Acredite o que as páginas sérias publicam. As páginas sérias. Fio, foca nas páginas sérias. Tem página que quer simplesmente fuder algum participante. Não acredite nisso. Não aconteceu. Entendeu? A Sônia é outra. Não acredita. Acredite pessoas sérias. A Sônia se guia por o corte que ela viu. Esse corte já foi desmentido. Desmentido 230... Só eu já desmenti esse troço. Esse corte 455 mil vezes. Foi mentira. Entendeu? Não acredita, amiga. Bia se fez de beijo. Fingiu que não entendia. Não, é que ela tem que continuar um personagem. O personagem dela é eu amo a artista e o artista pode pisar em mim que eu vou continuar amando. Genilson, Jorge, você vai assinar o conteúdo adulto do Nizam? Tá barato. R$ 39,00 ou não? Alguém há de me mandar, amigo. Alguém sempre me manda. Eu já consegui três fotos. Achei muito desumano o Davi passar por cima da Lani jogada no chão. Não fui lá consolá-la. A torcida dele ia atacar a Lani. Verdade. Não, eu acho que ia. Está vendo, Patrício? Alguma parte do Davi campeão é que vai ser um campeão que brigou, se comprometeu e causou. Não ficou na cama igual a campeã anterior. Não, gente. Davi campeão. Eu sou Davi campeão. Todo mundo aqui da live sabe. Agora, não é porque eu sou Davi campeão que eu vou passar pano, eu vou botar cegueira, eu vou botar focinheira e coleirinha, porque eu não sou cadelinha de ninguém. De torcida de ninguém. Ninguém vai me fazer de cadelinha, ninguém vai me fazer de cachorrinho. Não vou banar rabinho só por torcida grande ou torcida pequena. Eu sou o Davi campeão. Agora, o que eu tiver que apontar aqui de elogioso ou de depreciativo de certo ou errado, eu vou apontar. Gostando vocês ou não. É isso. Você acha que o público sabe assistir reality? Não. O público, Vinícius, não assiste reality, assiste alguém para torcer, assiste alguém para amar. O público começa a ver quem que eu vou amar e vou torcer. escolhe o programa que se foda, que se dane o programa, que se dane a dinâmica do programa. Tem que amar e defender aquela criatura. Então, é isso que acontece com o reality show. Boa noite, Júzi. Maravilhosa, gostosa, Mara. Jorge Lucas Guimarães vai gravar o programa no SBT Domingo aqui em Maceió, no bairro Jacintinho. E a senhora estará lá, com toda certeza. deve ser aceita, Marinalva voltou. Aceita, está escrito seitas, aceita que é melhor que Davi, foi o único jogador do BBB 24. Falei pronto, fui misericórdia, proteja Deus desse povo. Proteja, proteja. Que ganhei qualquer um, que ganhe qualquer um menos o Davi. Olha, Marinalva, se entenda como é, Hélio quer que ganhe qualquer um menos o Davi. Se entenda, um E. Jorge, gostou do final da novela? Abominei. Eu acho que é uma das novelas mais imbecis que eu não assisti. Que é mentira minha dizer que eu assisti, porque eu não assisti. Mas o último capítulo foi... Sei lá, eu fiquei com a impressão que foi uma criança de 11 anos que escreveu esse último capítulo. Walter, que assistiu a novela inteira e gostava, falando, porra, desceu a escada, olha pra minha cara, e falou, porra, que bosta. Ainda bem que você falou, que eu não vi a novela e assisti o último capítulo e achei péssimo, ridículo, risível. Risível. Tem uma passagem de tempo que não sei de quanto tempo com a menina que é adolescente vira ministra da diversidade e vai se candidatar à presidência da República. Ou seja, passou no mínimo aos 20 anos. O Mário, em 20 anos, virou um velho gagá. E as mulheres não envelheceram um dia. Então, assim, muito mal feito. Muito. Bosta. A Globo não sabe nem fazer o remake, diz o Hélio. Hélio está chateado que a Bia saiu. Tá, tadinho. Verdade, o Davi vai ganhar merecimento de jogadas e embates, porém, ele tem muito pra parar na forma de falar com o outro, muito a mudar pra melhor. Ele vai sim, afinal, ele vai ser o médico humanizante. E outra coisa, o Davi tem 21 anos. Ele tem 21 anos. Ele é um menino. Sabe? Ele é um menino. Ele tem muito o que viver, o que aprender, o que desenvolver. Eu acho que, pra um menino de 21 anos, a cabeça dele é... Eu acho que chega a ser brilhante. Quase genial, gente. Pra um menino de 21 anos que articulou tudo que ele articulou nesse programa, eu não acho que ele seja um bom jogador de estratégia. Eu não vi o movimento dele de estratégia que tivesse gostado. Ah, ele fez essa estratégia e deu certo. Não. Mas em matéria de articulação, de caçar embate, de caçar enredo. Gente, escreva, se por acaso ele não tivesse vencido a prova do finalista e ele tivesse, se tivesse sido o Matheus ou a Isabelle, hoje ele estaria caçando o Trenta com a Alane. você não tenha dúvida, ele estaria hoje tretando com a Alane. Ou se tivesse vencido Alane, ele estaria caçando treta com o Matheus. Ele estaria hoje, de hoje até domingo, caçando treta. E você não duvide se domingo, quando tiver virado e tiver, digamos, ele, Isabelle e Matheus, se ele não vai caçar alguma treta até terça-feira. Não duvide disso, porque ele está ali, foi a frase que ele falou, eu até anotei, eu postei, eu usei com o meu bom dia. A guerra só acaba quando eu olho para trás e vejo que não tem mais ninguém para batalhar. Então, até terça-feira, 11 horas da noite, ele vai estar brigando e se arrancando, escalpelando alguém. Rosângela, querida, boa noite, meu bem. Ah, que pecado, podia ter chamado o Jonathon e deixar a Esther a voz até o final. A Jonathon não está muito bem, amigo. A Jonathon acho que ele até queria, mas ela não está legal, não. Última novela boa foi a próxima. Nossa! Vinícius! Essa novela foi de 95. De lá para cá, você não gostou de mais nada, não gostou da força do querer, cheia de charmes, a vida da gente, lado a lado, verdades secretas. Homem, você não gostou de mais nada. Amigo? André Beltrão, insuportável, diz Elio Locke, é isso, ela é um amor. Concordo com você, o problema não, o Davi, ser campeão e sim achar que ele é perfeito e intocável. Eu torci para a Leide ficar e as pessoas reclamam das plantas, mas quando alguém faz o rebosteio querem tirar. É porque o rebosteio foi com o favorito. Se o rebosteio tivesse sido, por exemplo, se a Leide tivesse pego as roupas da Fernanda e jogado na piscina, a Leide tinha sido colocada no altar, a Leide teria sido alçada a posta de protagonista. Você imagina, a Leide pegou as roupas da Fernanda, essa cachorra, e jogou na piscina. Ela estaria aplaudida, ela estaria ovacionada por este país. Sabe? Se ela tivesse jogado a roupa da Vanessa Camargo no auge que a Vanessa estava rodeada aqui fora pela tropa do Davi, ela seria alçada, ela seria carregada, ela saía do Projac carregada, elevada nas costas até a ladeira do Confinho, o elevador Lacerda. É que ela fez isso com um favorito, aí virou odiada. A Leide era outra planta, só ficava babando ovo de camarote, diz Enale Valente. Jorge, administradores do Davi resolveram não puxar fora a lana e soltaram a mão da Isabelle, diz William Couto. Ah, gente, para o administrador do Davi, foda-se, né, quem vai sair, gente. Tanto faz, ele já está salvo. Eu não puxaria nada, sinceramente. Então, vejo novelas globais, Prefiras Mexicanas, Capone do SBT, tudo acontece em 30 minutos, você perdeu um capítulo, já foi, diz Jane Moreira. Jorge, tenho uma notícia para você, a novela das seis terá história contada pela história da minha colega Adriana daqui de João Pessoa. Tem para você. A novela das seis terá história contada pela história da minha colega Entendi Nada, parte. Tassi fala, acabou, ao menos, com eles dançando rei, rei, bandeira, pouca bobagem. Não. Foi outra música. Aquela música... Não era elas por elas, nem isso teve essa alegria. Você está gostando de Rafa, a novela das sete? Não estou odiando, não estou achando ó, não, mas gostando é muito forte. Davi é um prior 2.0? Não, gato, Davi, prior, tem muito que bater calçada para chegar aos pés de Davi, né? Prior não ganhou, Davi vai ganhar, então não. Nova novela das seis parece que vai ser boa, também acho, amiga. Minha última novela que eu gostei foi Avenida Brasil 2012, um pouquinho mais perto. Jorge, meu sobrinho, que é médico, estudou oito anos e cinco na faculdade, três na residência em São Paulo. Ele terminou com 27 anos, agora ele trabalha em Aracaju. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu achei André Beltrão fofa com Jorge. Nenhuma Carolina fora Isabelle, vai votar, amiga, fora Isabelle. Fátima, foi uma gíria boa noite, Fatinha. Lady era planta, que planta maravilhosa. Eu não achava Lady planta, não achava Lady maravilhosa. ela teve um período planta. Baba-ovo de camarote, um pouquinho, mas mesmo assim maravilhosa. O final da novela foi medonho de Alane Marques. Não quero acreditar que um cidadão igual o da Vista, a gente falava as tóxicas, principalmente que as mulheres iriam ganhar. Vai aceitando, amigo, vai aceitando. Quem eu quero que saia? Eu não suporto Alane, não suporto. Alane é meu segundo ranço do programa, mas eu acho mais merecedor a Alane chegar numa final do que a Isabelle, que é uma planta, 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 planta. A Isabelle talvez seja a maior planta da história do Big Brother Brasil. Então, mesmo não gostando da Alane, eu acho mais justo que ela chegue nessa final, nesse cenário que a Isabelle. Mas eu vou votar? Não vou. Então, não posso reclamar nada. André Beltrão nos representou nas festas, sentadinha. Não, ela ficou andando, ela deu uma dançadinha, naquele momento ela estava sentada. Eu acho que ela estava fugindo de mim. Aí eu encontrei Igor Fortunato, eu falei assim, Igor Fortunato, cadê Madinha? Cadê a manhinha? Não achei que precisa muito de uma manhinha, Igor. Aí, Igor, manhinha está aqui, manhinha estava atrás dele, ela estava tomando, chegou a engasgar, quando eu apareço em cima dela igual um confio. Cátia Bessa, Isabelle não é planta, é a mochila da viaca, pode ser. Também, ótima, ótima figuração. Gente, ele não é perigoso, ele ajuda tanta gente, na vida dura que ele tinha, o bairro é nóbico, mais semi-obitante, se é querido, isso é bom, diz a Érica. Álvaro foi de caixa de banana para a festa da filha da Bitube, ele quis imitar Bia. Que Álvaro Garneiro? Eu acho Álvaro Garneiro lindo, gostoso. Não consigo imaginar o Álvaro Garneiro rico daquela maneira de caixa de banana. Nem muito menos na festa de filha de Bitube. Mas, fazer o quê? Faz anos que a Globo não faz uma novela boa, Renascer é insuportável. Estou tentando escrever para te explicar, vou te mandar para o áudio, ah, tá bom. Boa noite, Maria Nicolosa, maravilhosa. Boa noite, Francisco Bruxê Divina. Eu vou fazer enquete, gente, fazer enquete, enquete, quem você quer que saia. quem não será finalista? Quem não será finalista, gente? Alane, Isabel, ou Matheus? E aquela boina medonha. Ai, prefiro ele descabelado que aquele cabelo todo, todo, aquela boina horrorosa. Jó, você tem a lista de alguém da Grande Conquista? Ah, menino, há muito tempo me deram uma lista, eu falei aqui na live, mas agora aqui na mão eu não tenho não. Álvaro Influenciado. Ah, é o nome dele? É outro? Álvaro Influenciado, eu não conheço. Vou pesquisar, vou até dar um... Álvaro Influenciado. Entendi, conheço. É... E a mochila... Ah, isso eu já li. Fica Isabelle, amiga do David, Zéonice Guimarães da Silva. Isabelle sempre foi planta de Lourdes. Danilo falou alguma coisa. Pelo Jorge, Rodriguinho estaria até hoje na casa? Com certeza, absoluta certeza. Afinal, seria Davi... Não, é afinal. Rodriguinho, Fernanda e Pitel, ou então Pitel, Davi e Fernanda. É... Nenhuma Carolina Jorge, existe o movimento do fora e Isabelle? Existe? Ah, então, aproveita, amiga. Tá, se fala, Antúlio Starling parece o Jorge, não tinha reparado isso, quando eu vi ele, não vi que é a musa. Ano que vem, teremos participantes imitando o elenco do BBB24. Pelo menos, o exemplo que o BBB24 tem é de um cara embucetado, que é o Davi, né? Então, assim, se seguirem o exemplo do Davi, eu estarei profundamente feliz. Porque a gente não pode reclamar. Quem gosta de rebosteio, não pode reclamar de Davi, gente. Pode reclamar de outras situações, mas não desse sentido. Isabella nem amiga do Davi é? Ela é uma interesseira? Tô engasgado, menina. Não sei por quê, Ariquita. André Beltrão, muito fresca. Patrícia de Paula, não é esse o Álvaro, não? Entendi. Tirem logo a Lani. Ela é mais na atriz do que a jogadora, diz a Sueli Jean Quinto. Sueli Jean Quinto. Jorge, eu botei na Lani 50 vezes. Entendi, amiga. Jorge do céu, eu tenho crush no Álvaro Carneiro. Eu também. Na Deu Beocchi, é? Eu também tenho. A Grande Conquista na Globo. Não, amiga. É na Record. Dia 22. Claro, Mancini. Achei o ó, Davi gritando, Jorge. Eu sei que ele está comemorando uma conquista, até aí tudo bem, mas eu tenho sério problema com barulho demais, exagero, além da conta. Entendi. Ah, meu Deus, eu vou ter errado, diz a parte. Não, o Álvaro, influenciador de Maceió. Ah, amiga, desculpa, não sei quem é, não. É um que é amigo da... Ai, daquela menina que não gosta de ser chamada de feio. É... A que faz a farofa. Ah, eu acho que eu sei quem é. É um que é amigo da farofa, da menina da farofa. É... Amigo do Rico. Ah, então, não sei quem é, não. Eu acho que eu conheço um Álvaro que eu vi uma vez com a menina que faz a farofa. GQ. Ah, é esse? Ah, então, eu sei quem é. Gordinho, né? Acho que assim que é. Boca de sacola, desministrador de Davi, cinzenta, disparidão, para ter surpresa com a Isabelle. Na final, o tombo vem, se não tirar ela agora. Entendi. Jorge, responda rápido, qual o melhor? Marcos Palmeira e Pantanal, renascer? Pantanal. Maria Nicolós, eu também não suporto a Alane, mas prefiro ela do que a Isabelle, que não fez nada. É isso aí, raciocínio é esse. Rilsa Maria, Davi campeão. Elane Marques fala, mas tem que ter coragem para seguir as atitudes do Davi. Ah, mas eu gosto de gente corajosa, amiga, eu gosto, gosto, porque é jogo, é tudo jogo, amiga, é tudo jogo. Ora, Alane, Zahilza, Davi tem que direto manicômio, diz o Hélio. Álvaro, que é amigo do Carlinhos Maia. Ah, gente, é amigo de todo mundo, então, do Rico, do Carlinhos. Eu já vi ele uma vez fazendo uma brincadeira, ele, Lucas Rangel, e GK fazendo uma brincadeira, mas depois não vi mais. Isabelle foi uma piada no Cicerão, todos, em todos. Isabelle e Alane não ganharam uma prova sequer. A Isabelle, ao menos, ganhou a prova do líder junto com a Bia de resistência, mas foi tão cuzona, tão cuzona, tão cuzona, não botou a broaca na mesa e largou a prova para a Bia. Duas semanas depois, a Bia ganhou outra prova e a babaca ficou com cara de cu. A Alane nem isso, ganhou só um bate e volta. Vi a Ana Maria perguntando a Bia por que ela se pintava tão mal, foi? Foi mesmo, vou falar já já disso. Ele está magro. Ah, é? Ah, tá. Nossa, Jorge, o Rodriguinho teve falas que não tem como passar o pano e o fórum injusto com uma pessoa que desenhava tanto o programa ficar no lugar. Mas, amor, isso deu conteúdo para mim, amor. E eu não tenho problema com fala nenhuma. A pessoa que tem problema com a fala é a pessoa que fala. Eu que escuto, eu cago, ou eu protesto, ou eu deixo de seguir. Porque a pessoa pode falar o que quiser, é que não vai me atingir. Pode falar sobre mim, sobre minha barriga, não vai me atingir. Então, eu não estou nem aí para as falas pesadas do Rodriguinho. Quem tem que se preocupar é quem está muito sofrido e muito sensibilizado. Eu não estou nem aí. Eu quero conteúdo, eu quero dinâmica, eu quero rebus. Tem mil Rodriguinhos com falas pesadas sobre o corpo de qualquer uma me dando conteúdo para poder falar na live do que uma Isabel. Do que 400 mil Isabel. Entendeu, amigo? É isso. Eu não estou aí preocupado com essas coisas. Ah, ele teve uma fala sobre o corpo da Yasmin. O problema é da Yasmin. ela que se resolva com ele. Eu quero treta. A menina da farofa não é a Yoke? Não. É a outra GQ. Quem é mais chato? Zé Leôncio ou Zé Inocencio? Zé Inocencio. Nossa, que porra. A mulher toda gostosa na cama, ele foi cobrir. Ah, fode, homem. Fica velão do fantasma. Morreu. Morreu. Ah, que chato. Só pensa uma coisa. Davi campeão, vou vibrar da alegria. Diz Sueli. Jorge, lembra daquela namorada loura linda do Garneiro que morreu na queda do helicóptero do marido? Ela queria casar com o Garneiro, mas ele enrolou ela, partiu para outra. Lembro. Linda, linda. Parecia uma missa. Boa noite, Maria Isabel. Boa noite, Solimar. Eu era mais feliz quando você lia meus comentários. Agora estou triste. Você passa direto e não lê. Acabei de ler seu comentário, boca de sacola. Jorge, o Álvaro, ele mora aqui perto da casa do Carlinhos Maio. Encontrei com ele aqui no Jaraguá, Marceola, Lagoa. Entendi. Jorge, os administradores do Davi sabiamente não se posicionaram e nós da tropa do Davi estamos divididos entre Isabela e Alani. Jura? Não dividi não, gente. Deixa para lá. Meninos, vão descansar. Vão tocar uma zinha. Vão fazer... Deixa de ser bobo, gente. Foca na tropa do Davi. Foca no Davi. Deixas duas se matarem lá. Quem ficar, ficou. Entendeu? Vai descansar, homem. Solimar Carentes e Joelho. Pois é, Gui. Eu estava lendo o negócio dela. Clara Mancini, chato, essa diretora da TV Bobo e Teimados de Meios. Ela pode falar da velhice do Jorge. Não, pode. Nossa, pode. Vai falar o que quiser. A Isabela ganhou a prova, mas não levou. Deixou para a Bia. Otária. O Davi tem a obrigação de comprometer, de ganhar. A Bahia vai fazer uma festa quando ele sair. Imagina se o Davi faz um M e perde o prêmio. Menina, imagina. Ele está pensando nisso. Estava pensando nisso. Isabela Arregona vai regar em Manaus. Ana Magda, que homem chato, sai. Eu, amor. Eu ou o Davi? Quem é mais chato, Ana Magda? Eu vou fazer uma enquete. Se for eu, não posso sair. Mas você tem o livre-arbítrio, né? Só nós sair. Deixa a dedada, amiga, por favor, tá? Um beijo. Bom fim de semana. Então, tá. Vamos falar do programa? Solimar, você me avisa se for falar outra coisa. Tá? Então, vamos lá. Falar como é. Vinícius. Vou cobrir a grande conquista do Twitter. Me desejo boa sorte, Vinícius Andrade. Oi, amigo. Eu tenho um pouco de influência no Twitter. Eu não sou bom de Twitter, não, amigo. Eu queria ser bom de Twitter, mas não sou, não. Ele lá, ele não leu o que eu li lá em cima. Amiga, é impossível eu acompanhar cada coisa que escreve. É impossível. Muitas coisas pulam. Muitas coisas pulam. Outro dia, Walter estava na live e falou, ah, escrevi três mensagens que você não leu. Nem vi. Pulou, 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 pulou. Entendeu? Às vezes não dá. Ué, mas não estava falando do programa? Não, vai falar do programa mesmo. Pessoal tem problema com velhice, só é velho quem não quer envelhecer e morrer. Gente, não vou dizer para você que eu gosto de ser velho. Não é isso. Mas assim, não tenho nenhuma vontade de pintar meu cabelo. Eu adoro meu cabelo assim e eu estou dispenteando ele todinho. Ah, inferno. Eu adoro meu cabelo e eu prefiro estar vivo do que... Eu prefiro estar vivo e velho do que não estar aqui enchendo o saco de vocês como está na minha amiga Ana. Mas adoraria ter 30 anos. Não vou ser hipócrita. Jorge, até que essa torcida do Davi poderia chamar os baba-ovo do Davi. Ah, mas é toda. Amigo. Toda a torcida vai babar ovo. Não tem jeito, não. É toda a torcida. Gente, deixa viver, ficar votando, participando de reality. Dependente de mim, ninguém ganhava reality. Não voto em ninguém, mas tem mais o que fazer. Não, eu quando tenho vontade, eu voto. Mas também, assim, a única vez que eu me dediquei foi a loba contra a Anny. Foi o único. O resto eu caguei. Então, assim, gente, falando como é que foi. Você é lindo, charmeu, lalala, maravilhosa. Obrigado. Qual o ano esquecível da minha vida, o ano inesquecível? Ah, eu tenho vários. Eu tenho 1982, eu tenho 1991, eu tenho 1994, eu tenho 1996, eu tenho... E aí, para o mal, para o mal, eu tenho 2006, 2018 e 2022. Foram os piores anos da minha vida. E os outros foram bons. Eu voto quem quiser, deixa votar, diz a Análise Valente. Manda super chat, que é bom, ninguém manda. Pois é, Jorge, falei que o cara de sapato ganhou a luta, está mais bonito e rico e está inocentado daquele assédio que ele participou. Ah, eu vi a luta, eu não sabia, não. Bonito e rico, eu também não sabia, mas deve estar, né? Gostoso, eu vi que ele está gostoso e inocentado também. Ah, que bom. Jorge, eu nunca pintei meu cabelo, nunca, amiga. Eu pintei de verde e amarelo em 92, em 82, na Copa do Mundo. Eu pintei o lado verde e o lado amarelo. Amiga, aí tem razão também, você não leu nada meu. Lhe coisa sua para caralho, Jânio Moreira. O seu eu li sim, deixa de ser quezeira, lhe coisa para caralho sua. Gente, agora eu não vou poder ler mais nada. Roseli Moreira, bom dia, porque eu vou ter que ir para a minha cola, porque aí ou eu vejo a minha cola, eu leio aqui. Então, eu vou para a minha cola, depois eu tento recuperar. Agora, Jânio Moreira é muito desaforada, Lhe coisa para caralho, Jânio Moreira. aí, vamos lá. Fábio, não está com um delay? Não está com um delay? De repente, é com algum delay. Bahia se acabando com água, principalmente salvadores, governantes querendo fazer festa. É isso, é tão circo agora, pão ninguém dá. Ah, não está com um delay. Ah, então, na festa vai ter pão, não é? Eu acho que na festa vai ter pão. Eu acho que vai, não é? Ai, gente, mas festa também é bom, gente. Jorge Justiçado fala que vai ler, mas faz questão de ler o máximo que posso. Eu tento ler o máximo que eu posso, gente, mas aí é humanamente impossível. Mas vamos lá, vou tentar ir para a minha cola. Vamos começar a falar o quê? Vamos começar a falar de Davi. Jânio Moreira, Maria Isabel, muita chuva. Ai, acabei de ler, Jânio Moreira, não falou nada que eu vi, falou que Maria Isabel. Ai, ela está em análise chamando. Puta que pariu. Jorge, estamos todos carentes hoje. Estou vendo, amiga, mas tudo bem, eu gosto de gente carente. Eu lido bem com carente. Vamos lá, gente, Davi foi o último, Jorge quer ler o comentário, lendo, manda, isso, manda super chato. Obrigada, Nelly Valente. Marinalva Santos, Faralane. Então, vamos lá, gente, Davi participou da prova do finalista e venceu de forma surpreendente para mim. Por quê? Era uma prova chata para caceta, você tinha que ficar em cima de umas escovas, de aquela coisa de lavar carro. Jorge está bravo hoje. Não, estou super leve. Estou super... Não, estou bravo não, estou calminho. É, ele logo caiu, essa puxa... Está só... Ih, a Jânio Moreira chamando a ele para o chassar. Jorge está fofo. Não estou, Maria Isabel? Estou fofé, irmão, fofíssimo. Jorge, lê as minhas da semana passada. Vou procurar... Eu vou procurar a Hélio, lê as coisas da semana passada. Ai, meu Deus, essa live já é igual a filhão da Marga. Depois é que eu quero, quero te conhecer algo para nós. Gente, essa live só tem gente louca. Jubira, boa noite, bem. Vamos lá, gente. Foram quase 10 horas de nove, nove horas e cinquenta e poucos minutos de live, de live, de prova, prova do finalista, de resistência, a prova chata. A pessoa tinha que ficar em cima de uma escova e aí ficava rodando. A escova rodava e a coisa rodava. Eram duas rotações. Era uma rotação que rodava e às vezes rodava no próprio corpo. Eu durava três segundos essa série. Eu ia sair mais rápido porque a Fernanda ia cortar o braço caso estivesse algemada com a Bia. Ele não está bravo, não. Ele que é assim, é meu jeitinho, esse é meu jeitinho. E aí o Matheus ficou duas horinhas só e saiu vomitando, vomitou, fez a Elza, vomitou. E aí a Isabelle também aguentou quatro horas. E aí quando a Isabelle saiu, começou a primeira polêmica envolvendo o nosso cristalzinho Davi. Por quê? A Isabelle, quando começou a sair, ela saiu, passou mal, ela também vomitou por conta de ficar girando e os dames começaram a carregar. E nisso que os dames começaram a carregar ela, o Davi estava cantando uma música. Acabou. Eu não lembro agora a música, tá? Era uma música, eu não lembro o quê. Eu vou cantar uma música que falou acabou, porque aqui eu lembro. Meu amor, acabou, boa sorte. Ou seja, a garota saindo e ele cantando acabou aos berros. Muita gente encarou isso como deboche, como ele tripudiano em cima a dor da melhor amiga. Era quase uma paixão que ele teve ali dentro. E muita gente dizendo caralho, que falta de empatia, de sensibilidade, de qualquer coisa. Não precisava cantar naquela hora, efusivamente, com a menina sendo carregada e uma música dizendo se conforme com o que acabou. Então, muita gente ficou meio revoltada com isso. Foi lá para o Twitter, foi para o Instagram, revoltada. E eu achei desnecessário. Foi a primeira coisa que eu achei desnecessário nesse momento do Davi. Está cantando nessa hora. E aí ficou, naquela plataforma giratória, dizendo para a Alane e perguntando para ela, Alane, você está bem? Alane, você vai ficar? E a Alane dizia, vou ficar a noite inteira aqui. Não vou sair. E depois de quase 10 horas, a Alane começou a chorar e pedir desculpa. Mãe, perdão, mãe, não vou aguentar. Foi e soltou. Quando ele soltou, o Davi teve um surto de alegria, teve uma epopeia, uma coisa assim, com a gente vai ficar ganhei, mãe, 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 eu estou na final, eu estou na final, eu estou na final, eu estou na final. E a Alane, aos prantos, sendo carregada também, tirando de lá igual um pano de chão. E a garota abriu, chorando, pedindo desculpa à mãe. Fez aquele drama dela, acho que ela fosse levantar a perna. Aí chorou, e se jogou, enrolou para cá, enrolou para lá. Uma cena linda. E na Globo, tocando. Ela no chão. Cara, eu achei assim, ele vai abrir aquela porta, vai ver a garota chorando, eu na minha cabeça. Era o que eu faria. Se eu saio e vejo uma aliada, uma pessoa que eu amei tanto, chorando, o que eu, Jorge, faria? Eu abriria, ganhei! Quando eu iria, eu me ajoelharia do lado dela e pegaria ela no colo. Eu juro por Deus, eu pegaria ela no colo, botaria a cabeça dela no meu ombro e falava, calma, vai dar tudo certo. Ia dar uma gritada, mãe, eu ganhei! e eu levaria ela no colo até despejá-la numa chasse long ou num banco, deixaria e falaria, você precisa de alguma coisa? Água! Beijaria a cabeça dela, eu lamento por você, mas eu preciso extravasar a minha amiga, a minha alegria, amor. E eu me levantaria perfeitamente e aí eu poderia gritar, mergulhar na piscina e comemorar. O Davi, mas eu, gente, eu tenho, eu posso falar isso agora porque eu tenho 55 anos. Eu sou soldado velho de guerra. O Davi, gente, é um menino de 21 anos, vivido, já tem uma mulher de 42, muito, o que Davi certamente viveu nos 21 anos dele, talvez eu nem tenha vivido nos meus 55. Mas a gente tem que lembrar que ele é um menino. É, desculpa, não é, não é. Quando o Davi abre a porta, ele sai gritando. Ele quase, foi a morte do Cisne, ele quase pulou pela Alane. Eu achei que ele fosse pular pela Alane. Ele foi chegar e foi assim, prum, saltar a Alane. Ele não saltou, mas ele desviou da Alane. Ele olhou a Alane caída no chão e começou a gritar. Eu ganho finalista! Eu sou finalista! Eu estou na final! O finalista chegou! entrou dentro da casa, estava Mateus e Isabelle, que saíram da prova carregados porque vomitaram, ou seja, estava passando mal. Ele começou a correr por cima, por cima, por cima da cama, acordando todo mundo, naquela vibração, naquela alegria. Foi todo mundo lá para fora, aí a Alane começou a se levantar, a Bia abraçou a Alane, o Mateus abraçou a Alane, aí ele gritou, 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 depois ele foi lá, ofereceu um abraço para a Alane, ofereceu, ela aceitou, parabenizou ele, ela tomou banho, passou um tempo, comeu alguma coisa, a Isabelle quis voltar a dormir e ele estava na comemoração ainda. E a Alane dizendo para ele, olha, eu saquei que você estava mal, mas nem eu não conseguia, e estava fingindo que estava bem. Mas nem eu nem ao menos fingi que estava bem, eu consegui, por isso que eu entreguei. E o Davi querendo que a Isabelle continuasse comemorando com ele, ele conversando com ela, Isabelle, eu estou na final, Isabelle, acorda. Isabelle, eu vi, Davi, já te dei parabéns, já te dei detada, não fiz tudo. E ele naquela alegria, naquela euforia. Muita gente encarou esse comportamento dele como falta de empatia, como falta de consideração, como desumanidade, acharam que ele foi cruel com alguém que era aliado e que ficou do lado dele, que a alegria dele é a única coisa que importa, que se fosse ao contrário, que se fosse ele que tivesse caído, mancando, como no dia que ele teve a cãibra e tivesse caído com a cãibra no chão, chorando, e a Lani tivesse passado por ele gritando, 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 a Lani seria considerada uma monstra, uma demônia, uma criatura desumana que merecia ser apedrejada na rua. É só a gente imaginar o contrário. Tudo que acontece com a gente, a gente tentar jogar numa perspectiva do outro. Como seria o contrário? Se fosse Davi, como naquele dia que ele teve cãibra, chorando no chão com dor e cansado de ter perdido a prova e a Lani passando por cima dele, gritando e festejando, 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 como iriam, a internet iria reagir? Como principalmente a torcida dele iria reagir? Como o meu amigo amado, a Jackerson, que é da tropa Davi, iria reagir? Eu tenho a impressão que as pessoas iriam dizer desumana, víbora, sem coração, monstra, desgraça de mulher, era capaz dessa mulher ser apedrejada na cruz. Então, assim, é sempre bom a gente ver os dois lados. Eu acho que era um menino de 21 anos que passou por muitas coisas realmente dentro do programa, explodindo de alegria e sendo, sim, egoísta, sendo, sim, a alegria dele naquele momento era muito maior, muito mais forte, muito mais poderoso, que ele não conseguiu sentir a empatia por ela. Então, naquele momento, ou seja, a gente tem sempre que avaliar as duas posições, o direito dele de comemorar, de celebrar, e se ela estiver sentindo alguma coisa, a produção do programa que desse assistência. Mas também tem essa coisa de quem está no chão está ali destruído e, às vezes, você estender a mão é um gesto muito mais forte do que até jogar um maço de dinheiro ali. Então, a gente tem sempre que avaliar as duas maneiras. E a internet se dividiu nesse sentido também. Muita gente dizendo deixa o garoto comemorar cambada de gente chata pra caralho e outros, meu Deus, como é que esse homem não pôde nem sequer estender a mão pra essa garota que é a aliada dele, que é a amiga dele que está no chão chorando. Então, assim, cada um encara como quiser. E a mão também a gente botar na perspectiva nossa. Como a gente agiria? Eu agiria sim. O Jefferson disse que eu ia dar uma picada na Alane se eu tivesse passando. Eu ia dar uma picada nela. Não, não ia. Eu sou muito mais inteligente que isso, amigo. Não me subestime. Eu faria um VT lindo ali. Você pode ter certeza que eu pegaria ela no colo e levaria ela pra dentro. Eu podia não aguentar e deixar ela cair no chão e, de repente, a garota se machucar, né? Porque ela é um mulherão de dois metros. Mas o que eu ia fazer isso eu ia tentar. Imagina, tentando carregar a garota e cair, batia a cabeça no chão de Deus que me perdura. Mas eu iria fazer um VT bonito ali. vou tentar recuperar o que vocês escreveram. Tá, carentes? Vamos lá. Tem muita coisa aqui que eu não sei se vou conseguir. Roseli Moreira, bom dia. Roseli. Jorge, larga de a mão, não lê mais nada, diz o Hélio. Clara Mancini, Jorge Justiçado, fala que vai ler, faz questão de ler o mar. Eu tento, amiga. Obrigado, obrigado. Francisco Aprocheira, para ter um BBB só com os campeões, eu ia adorar. Eu ia gostar. Quer que o Jorge leia, mande superchat. Obrigado, obrigado. Mandem superchat, seus pão duros. Boa noite, amigo querido. Boa noite, Jubira. Jorge, só por Deus, essa semana a Isabel na final. Calma, ainda não está na final, não, Roseli. Não quero na final, vota para ela sair, amiga. Danilo está falando para mandar pix para ele, cara de pau. Angélica Araújo, boa noite, Jorge. Estou lhe assistindo da Paraíba. Parabéns, que delícia. Beijo para essa terra maravilhosa. Fui uma vez só, infelizmente, mas eu hei de voltar. Beijo para esses paraibanos gostosos demais. Estou zonando, mas você viu a moça que falou, ai, que cara chato, eu vi, mas eu não sabia se era eu ou o Davi. Porque tem dois chatos aqui na live, né? Enzo Milhomen. Enzo Milhomen. 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 Enzo Milhomen ou Milhomen. É Enzo Milhomen ou Milhomen? Mas tendo homem, eu gostei. Enzo fala, a Alane Guerreira lutou muito em Justiça, que a torcida do Davi vai tirar a menina para deixar a Cunhã. Essas pessoas deviam dar o pódio do BBB para quem tem garra de vencedores. Eu concordo. Milhomen. Ai, quem tem? Eu concordo contigo, o amigo também acha assim. Jorge, ler meu comentário na ver na live de Carente Valente. Carente Valente. Vou mudar o nome dela para Carente Valente. Família de políticos aqui do Norte. Olha! Que delícia! Eu não ficaria dez minutos em labirintite, hoje estou um pouco atacado. Eu também. Jorge, ler minha mensagem de ontem. Ah, vou ler, vou ler. Mas é o Brasil do Brasil, diz Angélica. Galera, sem foto, por favor, coloquem a carinha de vocês, pede. Sou Limar. A cenografia dessa prova quebrou algumas vezes, deve ser cenário reciclado do Chacrinha, diz o Vinícius. Eu só vi uma, quebrou mais de uma vez. Eu vi que a Lani teve que trocar de escova. E aí a torcida do homem estava lá do Davi, estava todo reclamando. Ela esticou a perna, ela esticou o braço, ela esticou o pescoço, ela vai ganhar. Se ela ganha, e estava a internet destruída, por causa disso. É porque ele chamou a Bia de egoísta, ele que falou que Isabela está passando mal, então sai, dizendo. Foi mesmo, ela. Jó, primeira vez que eu assisto você já me inscrevi no seu canal, diz José Heriberto. Valeu, amigão, seja bem-vindo ao Clube do Ranço, à Família Foguinho, seja sempre bem-vindo, tem todo dia live aqui depois do programa. Fora que tem vídeos variados também. Obrigado, viu? Ele é arrogante, ainda virou para a Lani e disse agora só falta você sair, foi. Vida de Cássia Martins da Silva chegou, chegou. Carente e valente disse que ele não respeitou a Lani. Marcelo JP, fora a Isabela. Está votando, Marcelo, não adianta falar a hashtag, amigo, tem que votar. Jeff, tempestade perfeita, mandamos embora a tiririca do Braz, Davi ganhou uma vaga exclusiva para o final, com direito a uma máquina do S10 da Chevrolet. E semana passada ela ganhou 100 mil, lembra? Semana que ele já ganhou 100 mil também, que está rico. Claro, ele estava louco para a Isabela e a Lani, faria isso, mas ele é o egoísta do BBB, Davi, só pensa nele, diz o Enzão. Eu passaria por cima da Lani, diz a Lani, mas duvido, ia parar, fazer carinho nela, duvido. Eu também, mas simplesmente quase passou por cima, diz a Maria Nicolosi. Agora, se fossem os outros, ele estaria criticando, dizendo que era egoísmo, se fosse alguém cantando, eu diria que não tinha compaixão. Esse é o santo Davi, diz Maria Isabel. Tu é novo? Eu sou novíssimo, amigo, novíssimo. Jorge, pessoas dos signos de vista extremamente friscaucolistas, eu pisava na cabeça da Lani, nossa amiga. Ana Cristalmeida, oi, bebê. Eu faria isso, faria, pegaria ela no coro, juro por Deus. Se fosse os outros, ele iria chamar de egoísta, se tivesse um outro sincerão. Um rindo, e a outra na chão, chorando, foi mesmo. Pegaria nada, cedaria uma bica nela, até se pudesse, segundo o regulamento, do dia do Zé. Não na frente das câmeras. Na cenária, não. Saltar a Lani era a última parte da prova, diz Vinícius. A última etapa da prova é saltar o candidato derrotado. Davi não é... Davi é um não e um sim, o branco e o preto, o fim e o início, o bem e o mal. É um fenômeno da matureza. Você ama e você odeia de Jane Moreira, praticamente Caetano Veloso. Isso praticamente era Caetano Veloso. Davi é o sim, é o não, o branco, o preto e o fim e o início, o bem e o mal. É um fenômeno da natureza. Você ama e odeia. Você ama e odeia. Praticamente Caetano e O, nossa querida Jane Moreira. Caetano e nós, quem merece mais chegar afinal é a Alane e a Isabelle. A Alane, pelo menos, usou as armas que tinham as pernas e a língua e tentou fuder o Juninho e a Nanda, foi sonsa, fingiu e tupiu o vaso e a Isabelle. Lançou setas e começou com grilo. Se fosse eu, ficaria chateado por não conseguir fazer o meu PT, porque a Alane fez primeiro e tinha que deixar o de brilhar por causa dela. É uma questão. Ele está só esperando para ver quem vai sair. A Alane vai procurar confusão com o Matheus e se a Isabelle ficar, se a Alane ficar, vai ser com ela. Ele já observou quando ela briga com uma pessoa, ela é eliminada. Óbvio, eu falei isso no início da live também, Enzo. dependente de quem sobreviver. No domingo, ele só não está arrumando treta agora porque ele está salvo, ele é finalista. No domingo, ele vai arrumar treta com quem ficar lá, pode ter certeza. Davi Campeão, que virada, de Jefferson Rocha. Sonia de Marta falando com a Clara. Maria Isabel, eu acho que só eu reparei que Davi, diferente, há duas semanas atrás, quando deu um arrui nele com a Isabelle, mudou do nada. Ele que tinha ciúmes do Matheus, a sede de dança passou a empurrar ela para cima dele. Estranho. Inteligência emocional, amiga, é isso? A Lani não riu do Davi quando ele ficou com o Cândido? Menina, eu acho que ela riu, não riu. A própria Fernanda falou assim, menina, não ri, não. Eu acho que teve isso, não teve? Me veio agora uma cena, a Fernanda dizendo para a Lani assim, garota, não ri, não. Eu acho que teve sim. Não sei se ela riu dele ou riu de alguma situação, não sei. quem não gostou foram os haters, eu quero mais é que se dane, diz o Zé. Torcidas unidas para tirar o prêmio da vítima, diz a Rita. O Davi jamais imaginou virar esse momento épico que é participado do BBB, está numa final, diz a Maria Cristina Bartos. Lambus Góia, diz o Vinícius Andrade. Isabelle parece funcionária do Davi. E carente, valente, falou. Ele falou tanto de egoísmo da Bia, mas hoje ele também foi egoísta. o Dona Ribeiro. Gente, ele ganhou uma prova, um carro, um final do programa, tem direito de comemorar. Pois é. Pois é. Maria Coimbra, ave, deixa o Davi campeão, diz Maria. Amiga, o Davi não quer ser deixado, amiga. A única coisa que seu favorito não quer é ser deixado, ele quer estar sempre no foco. Então, deixa ele no foco. Maria Isabel, eu disse a dia, semana passada, quando começou a estar amigo do Belete, mas não era para o Davi estar com o Silvio da Bia? Ele é estranho. Solimar Jorge, o beijo do Matheus fez a pele, não viu nada, o que houve? Era estratégia? Não, gente, foi tesão, um tinha tesão no outro, um queria comer o outro inteirinho. Você imagina se Davi fosse uma empresa, Deus é chefe de uma empresa, pode ser, é a empresa dele, né? Davi sempre foi assim, sempre foi egoísta, debochado, poderia fazer tudo, mas ele cobrou dos outros o que ele tem que sobra nele. Ele disse que apanhei muito, estou na final, claro, ele tem que continuar com essa jornada, amigo. A empatia passou longe dele, diz Anália Valente. Maria Lúcia Sarinho fala, ele considerou as fadas enquanto precisava deles, depois só agiu com egoísmo. O que faz é que o dinheiro trouxe para ele fazer uma cagada bem grande, diz Maria Lúcia Sarinho. Vocês reclamam muito, não mandam um superchat, verdade, verdade. Tem uma pessoa inacessível falando que a Alane é atriz e tu que está confinada lá e fazendo uma prova física de existência e o sonho dela e da mãe dela são os do norte e forte e morre de inveja, diz o Enzo. Para mim, isso? Jorge, isso é tudo conversa fiada e tem que fazer festa mesmo? A Globo amou o VT da Vitória, o Davi, por deixar tudo bem legal ao vivo. Eu não pedi nada para o Elane, para o Davi. E eu estou atrasadíssimo. Wong Young, Davi o maior enredo desse programa porque se não fosse ele esse programa estaria uma bosta. está tendente falando do BBB que já está faltando enrolado. Já você viu a Bia na Ana Maria Braga? Eu vi sim, vou falar agora já, minha amiga. Tassio fala, eu queria jogar tudo para fora. Tassio pedindo mandar superchat. Os carrinhos, os cachorrinhos, os carrinhos da sua camisa fazem parte de uma mensagem sublimar? Vinícius entendeu. Vinícius entendeu. Eu ia usar na final, mas resolvi usar hoje. talvez eu use na final de novo. Ana Luíza está rindo. Davi é o reflexo da mãe dele, diz Ângela Cristina. Jorge, tu viu um comentário que a Giovana é trans? Eu vi isso, mas é mentira. A Fernanda falou, é barata? É, e Davi no chão com câimbra. É que ela achou que fosse barata, porque ela viu ele gritando, gritando, e ele perguntou, é barata? Porque era o maior medo dele, gente. Alânio Cicerão sabia se expressar, Isabelle, ainda poucas vezes só falou que passou vergonha. Concordo. Se Davi brigar com o Tadeu, ele sai, o Tadeu sai e o Bial vai apresentar o programa na final. É isso. Ele não teve empatia com a Alânio, já tinha comemorado tanto lá dentro, na hora que passou pela menina, poderia ter dado um abraço, ajudado ela a entrar, diz o Enzo. Seria um tapa na cara dessa cunhã, nem o top 3 não ganhar um real, ia ser engraçado. Davi entrou determinado ganhar o BBB, errado foi quem ficou achando que estava indo para o SPA. Concordo também. Concordo também. Glória Oliveira, falta 100 mil para a Bia recuperar os seguidores. Estranho, não é? É, Glória, que é normalmente assim, Glória. A pessoa, quando sai, passa a ganhar muitos seguidores. é assim mesmo. Você acha que o Davi será igual ao Arthur? Será logo esquecido? Acho. Pior que eu acho. Porque o Arthur, ao menos, era um artista, cantor, ator, comedor. O Davi não é nada, gente. O Davi não é artista. Então, se ele seguir realmente o que ele quer, ele vai estudar, ser médico, fazer público, mas não vai estar em evidência. Jorge, o que está crescendo? Obrigado, obrigado. Jorge, você falou tudo da Ville, mostrando as garras dos últimos dias, mas o povo não enxerga de zoenso. Noemi Cardoso Locatelli, minha amiga linda e gostosa. Amigo, imagina um menino pobre ganhar uma caminhonete quase meio milhão. Eu não vejo nada demais ele comemorar. Se fosse a Alânia, ela também iria ganhar e comemorar. Não, eu entendo também, amiga. Eu falei isso. É um menino de 21 anos que ganhou uma caminhonete gigante e está no final do programa. Mas eu acho que isso não justifica na pessoa não ter empatia. Não justifica. E é o que eu digo. Se fosse ao contrário, ele caído chorando no chão e ela passando, comemorando, ia dizer racista, passou por cima de um preto chorando no chão, pobre e desgraçado, e com câimbra, e foi comemorar. Você pode ter certeza que essa menina estaria escrachada, escrachada, destruída, cancelada da internet. Então, eu entendo a alegria dele, mas eu acho que a alegria de ninguém pode ser maior do que você ter uma reação, uma ação de solidariedade com alguém, principalmente, se esse alguém é um aliado seu, é uma pessoa querida por você, ou que seja apenas uma pessoa que te ajudou em algum momento. E é o que eu sempre falo, vamos jogar para o outro lado? Se fosse ao contrário, vou repetir pela dizésima vez, se fosse ele lá, tivesse sido câimbra, tivesse chorando no chão, triste, arrasado, e ela passasse comemorando, ela ia ser a racista, ia ser o cão sobre a face da terra. Então, é só a gente pensar e se fosse diferente, como seria? Enali pode mandar superchat de dois reais, deixa de ser pão, dura, pois é, pode mesmo. Vou falar agora, vamos falar agora da Bia, quem vai cantar na final do BBB? Eu, eu, eu vou falar, eu vou lá. Davi, eu refleto a mãe dele, já li isso. Gente, vamos falar agora, lá da Cristina, ele deveria deixar de comemorar? Alguém falou que ele deveria deixar de comemorar? Em que momento alguém falou até no chat que ele não deveria comemorar? alguém falou, eu não ouvi, nem li. Gente, é só pensar direitinho, não precisa, não precisa de muita inteligência, não precisa de muito brilhantismo, não precisa de muita sabedoria, gente. Alguém falou que ele não deveria comemorar? Ou talvez ter um gesto de afeto com uma pessoa que estava chorando no chão? Que tivesse o gesto de afeto e fosse comemorar? Hello? 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 Acorde, acorde que vai, acorde que pega no tronco. Foi, ele foi abastar ela, eu falei na live, quando eu narrei, eu falei que depois ele foi lá e pediu uma abraça, pergunta, posso dar um abraço? Ela pode. Achei que poderia ter mais uma festa hoje, a Globo está cortando gás. vai ter amanhã, não? Deram um cooler, deram um cooler, estava bom, deram só um cooler. Seu canal é o pior, irmão? Obrigado, Adéu e o Rodrigues, procura um canal bom, então, né, amigo? Procura um canal que vai falar só coisas que você quer ouvir. Se você é o tipo de ser humano que só quer ouvir coisas que você gosta, se você só quer ouvir coisas que você concorda e ficar igual uma foca batendo palma e falar, ai, a pessoa está falando tudo o que eu penso, vai procurar um que seja assim. Aqui não é. Aqui as pessoas vão ter que ouvir o que não gostam e ter maturidade para aceitar e escrever aqui o que não gosta. Porque assim é a vida, cara. Na vida, a gente não vai só se deparar com coisas que a gente quer, que a gente gosta. E aqui vai se deparar com o que eu tiver que falar e quiser falar. Se não concorda, escreve, não concordo por isso, por isso, por isso. se não gostou, procura um canal que você goste, que fale tudo que você quer ouvir e viva numa bolha fechada, sabe? Assim apenas, só ouvindo aquilo, só lendo aquilo que eu quero ouvir. Porque se alguém fala alguma coisa que eu não gosto, ai, eu fico irritado, eu fico incomodado. fruta e platizum, jamais abra os seus horizontes. Jorge, mandei para o teu pix, 1,49. Ah, que amor, obrigada, Anália. Jéssica Franco, primeira vez aqui, abraço, beijo, Jéssica. Bem-vinda, minha linda. Nossa, ontem o grupo prendeu ruim, nasceu do ar para dar o padrão o globo, saiu. Ele não é vítima, não, diz a Jéssica. Glória Oliveira, a Lani teve que sair da escova dela e ir para a da Isabelle que não conseguiram consertar. O certo era anular a prova, diz a Glória. É, mas ela perdeu, não é? Então, acho que nem... Talvez, assim, se ela tivesse vencido, amiga, essa internet estaria de cabeça para baixo. se a Lani vence a prova por conta dessa estroca de menina, tinham derrubado o perfil Instagram do Boninho da Globo e do BBB. Você pode ter certeza. Ainda bem que ela perdeu. O nome é canal do Jorge Brasil, já explica qualquer coisa, pouco chato. Noemi Cardoso Locatelli fez super chato. Chupa lá, carente, valente. Obrigado, Noemi, gostosa, maravilhosa. Obrigado, 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 obrigado. Beijo no seu coração, meu amor. Davi merecia comemorar, mas foi egoísta, não parando, ajudando uma companheira de confinamento, diz o Enzo. Jânio Moreira, Alane Pedro, sim, tem que ser forte nessa live para suportar os maus-tratos dessa senhora. Cristina, e sobre a Isabela que tem encontrado suas maquiagens na bolsa da Alane? Meu Deus! Cristina, eu vi isso! A Alane pegou a maquiagem da Isabela, eu acho maravilhoso, quer dizer, uma vergonha, né? Uma vergonha, meu Deus, você imagina, mulher, mulher, imagina o que não tem naquelas bolsas. Eu queria, na hora que ela saísse, tivesse aquela máquina de radiografia, tipo de radiografia de aeroporto. Como é que é o nome daquela máquina? Mulher! Eu fico imaginando o que não tem lá dentro. Meu Deus! Meu Deus! A vergonha dessa mãe deve ser com isso. A garota é preocupada, minha mãe, minha mãe não deve estar sofrendo, pensando assim, na prova que ela perdeu. Não! A mãe deve estar, meu Deus! Agora eu entendi o cinzeiro da casa da mulher que eu levei ela quando ela era pequena, o cinzeiro da mulher sumiu. Eu ia, eu ia lá no armário dela, como deve ter coisa lá até no armário dela. Ela, menina, mostraram, Enale, que na bolsa da menina, da Alani, estava cheia de maquiagem da Isabelle, tinha top, tinha roupa da Isabelle. Ou seja, ela continuou com tudo essa menina. Gente, que vergonha, gente, que vergonha, meu Deus. Eu poderia ter, ele poderia ter ajudado a menina, ela abraça, quase passou por cima dela. Noemi, rica, manda mais, diz a Nale, falei, não usem, não abusem da generosidade de Noemi. Eu estou sentado na generosidade de Noemi. Noemi arrasando com os presentes, é Noemi, menino, Noemi me mima. Você não sabe, mas Noemi vai me adotar, apesar de ser mais nova do que eu. Ela vai me adotar. Cleptomaníaca, diz Jane Moreira, não fui eu que falei isso. Viu o Bruno Tala falando que todos faziam xixi na piscina? Não, fui poupada disso. Aff, que nojo. O Denise Severino, o Davi tinha que socorrer ela do que chorar. Davi tinha que socorrer ela do quê? Ah, entendi. O Delice está questionando. Davi tinha que socorrer ela do quê? Do choro? É, amiga, estendeu uma mão. Já adotou. É, do choro, amiga. É, Elza, vissetima participante do BB27, graças a Lalane. Ou a ID, né? O menino, o menino, o Vinícius me disse, meu filho, vamos ter mais moderninhos, né? A ID, Elza é dos anos 70, a ID é dos anos 90. Vamos ter, anos 2000, vamos ter a ID. Ana Cristão Beida, a Bia derrubou o Tadeu e a blogueirinha, ela não gostou. A blogueirinha está ofendida. A blogueirinha saiu direto para uma UPA para fazer radiografia corporal. Está indignada, indignada, na blogueirinha. No Instagram, no seu site, você fala só de novelas, reais? Não, fala tudo, de tudo. Tudo para imaginar. Essa moça vai ficar marcada, gente. Já pensou como a ex-BBB, da Elza? Gente, eu fico imaginando como alguém vai contratar essa menina para um lugar. Vai ficar marcada mesmo. Só assista lá. Obrigado, Rita. como a pessoa furta a calcinha usada da outra, não sei. Sobre reality, Alane, maravilha. Olha, se a Isabelle for para a final, vai ser chato, planta. Mas está acabando também, não é? Eu acho mais justo, eu acho mais justo a Alane ir. Mas está acabando, você um dia só. Volta mandar teus mimos da Disney, vou ganhar mimos da Disney, chupem. Alane é o maior participante do Belém do Pará, ícone. E o Marcos? Olha, do Belém do Pará, eu gostava mais do Marcos Vinícius, amigo, desculpa. Estou velho, preciso me reciclar. Pois é, vamos reciclar juntos. Norma Martins, vem aqui a casa no Rio Grande do Sul. Ai, Norma, não conheço o Rio Grande do Sul, posso ir? Não conheço o Rio Grande do Sul, eu quero ir então para a sua casa. Vamos falar da Bia, no Mais Você? Quantas horas eu tenho de live? Roseli, fala da entrevista, fala agora, Roseli. Já vi teu site, gostei bastante, vem de ver. Amiga, vai lá, mexe bastante nele lá. Pega não é nem porque precisa, é vício, é, não é, precisa. Para quê? Porque ela é que precisa de um copo? Coitada. Vamos falar rapidinho da Bia? Já tem uma hora e onze de live, vamos falar um pouquinho da Bia. Bia foi na Ana Maria Braga, numa alegria, gente, gritando com as pessoas na porta, recebendo todo mundo, muito bem, que a Bia é aquela alegria super natural, né? E aí, no Mais Você, ela começou a levar umas cortadas da Ana Maria Braga, que comecei até a achar estranho, porque eu não imaginei que a Ana Maria Braga fosse pegar tão pesado com ela como pesou. Primeiro, a Ana Maria Braga criticou, eu não vou falar em ordem, porque não tem como. Você viu o Tadeu imitando a Bia, o Bial? Imitando a Bia? Acho que eu vi. É que eu não vejo muita graça no Tadeu, o Bruninho, eu não vejo graça nele, não. Então, ele faz as coisas e não consegue fazer assim. E ele se acha super engraçado. Bia passou fazendo a chamada do fantasma. Então, assim, a Ana Maria Braga deu uma criticada na maquiagem dela e disse que muita gente reclamava, comentava, que a Bia exagerava na maquiagem dentro do BBB, o que não conduzia com a aparência em fotos antigas nas redes sociais e não necessariamente as fotos de modelo. E aí, a Ana Maria Braga foi e questionou isso dela e perguntou, abre aspas, por que aqui dentro da casa? Vou imitar a Ana Maria Braga nessa pergunta, só nessa. Bia, por que aqui dentro da casa você não soube usar maquiagem? O seu blush parecia que estava numa festa junina e as pessoas falavam, mas como? Se ela é tudo isso aqui fora? Perguntou a Ana Maria Braga com aquela alegria contagiante de viver. Ou seja, falou que a Bia parecia personagem de festa junina. E aí a Bia foi e explicou, na verdade, essas fotos, as pessoas me maquiavam e realmente eu não sou boa para me maquiar. Eu passava base na casa e a Alane falava, por que você está batendo assim? Eu só sei passar base, blush e uma sombrinha, disse a Bia. Aí a Ana Maria Braga deu a última esfaqueada e falou, ah, blush, você não sabe não. Blush? Blush, você não sabe não, Bia. E aí não aprendeu disso. A Ana Maria Braga ainda foi dizer que a Bia não aprendeu nada. E foi outra polêmica daquela história da roupa com casca de laranja e casca de banana. A Bia tinha levado uma advertência ao vivo do Tadeu Schmidt, afirmando que era perigoso para a saúde, podia queimar a pele, prejudicar a pele, dando uma alegria na pele. E aí, mesmo assim, logo depois, ela fez uma casca, uma roupa com casca de banana. E a Ana Maria Braga disse que a Bia não aprendeu nada com essa história. E ela falou, com a fruta, eu tenho a Bia dizendo, com a fruta, eu tenho esse negócio desde aqui fora. É uma coisa que eu gosto e também não sabia da questão da casca de fruta, diz a Bia, que podia queimar. E a Ana Maria Braga não perdoou e falou assim, olha, mas não é legal não, Bia. E ela comentou que gostou de ver que seu look influenciou pessoas fora da casa. Aí ela falou assim, vamos ver uma parte do meu erro, viralizou aqui fora, fiquei tão feliz. Tem uma influenciadora, criança, que montou um biquíni com a casca de laranja, disse. Aí a Ana Maria Braga foi a burra da mulher, burra, ainda foi e fez isso. Ah, uma menina, uma criança influenciadora fez o biquíni com casca de laranja. Aí a Ana Maria Braga falou, pois é, olha o perigo, olha que perigo. Você viraliza uma coisa que pode fazer mal para algumas pessoas, ela vai ter uma queimadura, a gente tem que pensar um pouco antes de pensar em viralizar. Caralho! Essa foi, acho que foi a pior lapada, pior até que chamar a cara da mulher de festa junina. Porque a mulher, ela não aprendeu nada mesmo, porque assim, o Tadeu avisou que queimava, ela fez a de banana, ela pode ter saído por causa disso, que ela não sabe exatamente o que ela quer sair. A Ana Maria Braga lá, questionando isso que faz mal, e a Ana falou, fiquei tão feliz que vê que uma criança se inspirou na minha roupa e fez um biquíni com a casca de laranja. Aí a Ana perdeu a pouca compostura que teve e falou, amor, está vendo? Olha que perigo. Ou seja, e abri aquela cara dela lá, congelada. Aí a Ana Maria Braga também mostrou vídeos dela fazendo propagandas das lojas do Bright, vídeos antigos. E aí, curiosa, a Ana Maria Braga quis saber quanto que ela cobrava pelo trabalho de divulgação do comércio da região. E aí a Bia foi e falou, a minha hora, eu cobrava 80 reais para ficar na loja com a roupa. Eu sou assim, Ana. Eu até achei engraçado quando o povo comentou que eu criei um personagem. Eu sou exatamente assim. Eu brinco, pulo, a alegria me move. Eu tenho uma alegria dentro de mim que não sei explicar. Gosto de cantar, gosto de viver o momento de me jogar. Aí a Ana Maria Braga, debochada, falou assim, desde criança você é assim? a Bia desde criança a ela. Com seis anos de idade a minha mãe me levou a um médico porque ela achava que eu não era normal, que eu era doida. Foi ao médico, o médico me examinou, me olhou todinha, fez exame e falou ela é normal, só que ela nasceu para brilhar. Ou seja, como a mãe leva uma filha porque a filha devia ser um destrambelhamento gigante e o médico fala não, ela é normal. Só que ela nasceu para brilhar. Eu queria o telefone, eu queria o CRF desse médico. Eu tenho certeza que a Ana Maria Braga também queria. E aí ela falou assim, nem eu acredito que o médico disse isso para minha mãe. O meu cérebro desenvolveu mais rápido do que o normal diz a Bia. Parecia que eu tinha o espírito de um adulto no corpo de uma criança. Um negócio tenebroso, lembrou ela. Aí eu fico pensando, como assim? Em que momento esse adulto se perdeu e ela voltou a ser uma criança com 23 anos? Aí a Ana Maria Braga... Ah, não. Deixa eu continuar aqui depois disso. Aí a Bia falou que trabalha na TV, o que ela quer fazer depois do programa? Aí ela falou que ela ainda não fez o balanço sobre a participação dela, mas a Bia falou assim, olha, a primeira coisa que eu quero fazer é visitar o meu braz, com certeza, matar a saudade, quero aproveitar tudo que a vida tem para me oferecer, quero viver, quero trabalhar com o que eu amo em nome de Jesus, trabalhar na televisão como apresentadora, como atriz. Aí ela fala, eu enxergo uma Bia mais madura, errei muito, aprendi muito e vou continuar errando, vou continuar aprendendo porque a gente é ser humano e a vida é isso, diz a Bia. E aí ela falou, a Ana Maria Braga questionou também sobre as atitudes delas inconvenientes na festa. Aí ela falou assim, a Bia justificando, quando você vê um ídolo cantando na sua frente é de arrepiar, eu saio de mim, eu não sei o que fazer. Aí ela falou, a Ana Maria Braga lembrou que no chão de Pilares ela recebeu um alerta dos confinados e mesmo assim ela ficou, depois ela recebeu o alerta da produção e continuou fazendo. Aí a Ana Maria Braga foi e perguntou, eu queria perguntar para você, se fosse o contrário, se fosse você tentando se apresentar e tivesse uma criatura insana na sua frente, como você ia reagir? Aí a Bia falou assim, Ana, eu ia reagir normal, eu gosto de farra, gosto de alegria, foi tão emocionante, quando você vê um ídolo seu cantando na sua frente é de arrepiar, é muito forte, ali eu saio de mim, é claro que não pode, levei um chamadão na direção, mas eu fui tão feliz, eu me entreguei, eu vivi, a vida é uma só. É claro que errar, aprender, não repetir o erro, mas aí já é tarde, se a gente não levar alegria, botar para fora, aí não dá certo. Aí a Ana Maria Braga falou, é, mas pelo visto você não aprendeu nada, né? aí agora ela estraçalhou, 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 aí continuou, aí a Ana Maria Braga perguntou, como é que ela acha que vai ser o jogo do agora em diante? Aí a Bia falou, eu acho que o Davi é o campeão, mas eu tenho dúvida se quem vai ficar no pódio com ele vai ser a Isabelle ou a Lani. Eu gostaria que a Lani ganhasse, a Lani em primeiro e o Davi em segundo, mas eu acho que o Davi vai ganhar. E aí a Ana perguntou também o que ela gostaria de fazer se tivesse uma segunda chance no BBB. Aí a Bia falou que queria procurar a Lady Ellen e a Yasmin, abre aspas, hoje eu não teria tanto medo quanto eu senti lá dentro de criar uma paranoia, ai meu Deus, será que é isso, será que é aquilo? Eu acho que eu teria deixado o meu medo um pouco de lado, mas eu aprendi também com medo, a gente tem, aprende a se jogar cada vez mais. E aí a Ana Maria Braga, eu queria muito reencontrar a Lady, conversar direito com a Lady, a gente se desencontrou lá dentro, conversar com a minha, eu gostava da Yasmin. E aí a Ana Maria Braga perguntou, qual é a participante que ela não quer manter contato nenhum depois do game? A Bia falou que tem participante sim e que é a Fernanda. Eu não tive troca com ela, acho que se a gente se ver em algum lugar nesse país, no máximo se cumprimentar e se não se cumprimentar também não tem problema nenhum, mas é uma pessoa que eu não levaria assim muito para a minha vida de convivência íntima porque não tem conexão, não bateu ali. Já com a Lady, com certeza, eu quero conversar com ela aqui fora, quero falar, ouvir ela, encontrar com ela e a Yasmin também. Foi lá dentro do jogo aqui fora, com certeza, seria amiga o que conversaria com ela. Então, assim, gente, para mim foi um massacre da Serra Elétrica e se fosse com a Fernanda, a Fernanda tinha dado meia dúzia de chute na Maria Braga, eu acho. Gente, deixa eu recuperar aqui o que vocês falaram para a gente encerrar. Ela é a mão grande, será? Parece, amiga Maria Nicolosi. O armário da Lange deve ser o Romo achorifado, de Vinícius Andrade. Jefferson falou, Davi está gostosamente assistindo de camarotes aliados falsos se estrepando no paradão. Que drama, um deles vai sair domingo, vai dele. Escova da Pitel, maquiagem da Cunhã, copo, um bole, não, um top da Cunhã também. Fez a Bela e for para a final, vai ser chato, uma planta diz sobre reality. Construtora Patti fala, pelas caridades, a Irani sairá com a bolsa estourada de ladroagem. Com a pessoa furta a calcinha usada dos outros, não sei, amiga, deve ser Tara. Me poupe, gente, ela estava feliz, que mimimi, diz o Denise Severino. Alana é a maior participante de Belém do Seu Jalinha. Davi pediu uma vez para a Naomi aqui na live de Zinari Valente. Ana Maria é muito caduca, mal educada, diz a Rita. Marcos era também baba-ovo de camarote, diz a Nali Valente. Eu sou de Poá, Riga do Sul, Norma, diz a Jubira, que eu tenho contato com a Norma. A segunda-feira vem Luísa, posso falar, respeita a história da Ana Maria Braga. Fica difícil com a Ana Maria Braga sendo chata que as pessoas desaclaram no filme. Isabela está agora brincando com o grilo. É o grilo do Matheus ou é o grilo de verdade? Elisabeth Matos é fora a Isabelle. É o Brasil. Sônia, hoje no programa estava falando que foi lindo, Davi correndo, Alane. Sônia falando que Davi não viu. Viu, ele viu, ele olhou para o lado e viu. Viu sim. Deixa de ser sonsa, Sônia. Então, diz, Ana Maria não pode criticar a Bia, Ana Maria tem 30 anos igual a uma arara com maquiagem, sete da manhã, com olhos de lápis preto, roupas escalafobéticas, não tem moral para criticar, diz a Jônia. Nós imagina Ana Maria Braga acordando às quatro da manhã numa sexta-feira para entrevistar a Bia, justificar o mau humor, ninguém merece. Amiga, eu não sei o trabalho dela, né? Ana Ina Guiar, boa noite, querida. Governador pedindo para Alane ficar, meu Deus, sério? Meu Deus. Cristiane Rocha, boa noite, eu acho que deveriam tirar a Isabelle, porque a Isabelle, na final, poderia ter a torcida contra o Davi, botaram a Isabelle para ser campeã. Já Alane, o povo não gosta dela, tem mãos. Pode ser, Cristiane? Ana Maria tem sorte, Davi não é a loba, senão estaria toda estropiada, verdade. Norma Martins, aqui no Rio Grande do Sul somos todos, aqui no Rio Grande do Sul estamos todos bem indignados dessa situação. Ana Maria, eu já estava com paciência para isso, bebê, é igual a Suzana Vieira, que ninguém está começando. Mas a Bia não capotou nada disso, não ficava com os dedos para fora, parecia travada. É porque, diferente da Fernanda, que não deita para famoso, a Bia deita para famoso. A Bia deita no chão e serve de tapete para a função famoso. A diferença é só essa. Ana Maria Braga poderia ter chamado a Bia de Cusona que a Bia ria e achar bonito. A diferença é essa. A Bia é muito chata, diz a Rosana Ribeiro. Cadê a mãe dessa criança? Também não viu que o povo gosta? Vinícius fala, tem gente que conversa com bicho de espuma, isso também pode influenciar. Posso começar a conversar com a minha esponja da balança? Pode, amigo. Só não bota na boca, tá? Evita botar na boca, fala de longe. O médico deve aprender isso na faculdade, diz a Clara. O médico disse, ela é normal, nasceu para brilhar, pode rosquear no soquete. Maria Cristina Barros, Jorge, eu também quero conhecer pessoalmente se médica atendeu a Bia quando ela tinha seis anos. Jorge, retroceder toda a conversa só porque a Bia. coitada, Jorge, tadinha deixa ela brilhar de ação, não deixo. Tem um irmão assim piradinho, tem 55 anos, não leva nada sério na vida. Para ele, tudo é um parque de diversão. Você perto dele não fica sem dar risada. É, menina, que bom. Foi um médico veterinário. Diz a Rita de Cássia. Elane Pedro, vai saber se é um falso médico e tem o diagnóstico errado. Pode ser. Na verdade, era um dentista. Imagina. Ah, esse mesmo médico eu soube na boca porque ele está internado no manicômio. Depois eu que sou ruim, gente. Amigo de Chacho, leio o comentário do Vinícius. Estou rindo aqui, diz a Rosângela. Boa noite, Subir. Até amanhã, meu amor. Passou a cara da Bia no muro com o chapisco. Passou várias vezes, amiga, várias vezes. Médico veterinário do SUS. Gente, o colega falou ali uma mulher madura que fala que um boneco de espuma não deve bater bem da cabeça. Ana Maria perdeu o namorado, anda subindo para as paredes, o Hélio. Mateus já é uma planta, diz a Nali. Hélio Lopes, aquele garotão de 50 anos, gordinho, largou ela? Eu não estou sabendo, não, mas pelo visto. Ou o manicômio estava lotado e não tinha onde botar a Bia e deu alta para ela? Sônia Abrão sempre defendendo, verdade. que dia entrevista da Bia com o Jorge, amanhã, amanhã, seis horas da tarde, sento e espera. Lobo é outra mal educada igual a Ana Maria Braga, Jorge já está torcida da Bia igual o bolsonarista chata de desarreio para o Brasil. Sônia Abrão, se tirar foto do saco da Bia vai sair pendurada. Eu devo chato? Não vou. Jorge, Ana Maria Braga alfinetou a Bia. Não, Ana Maria Braga esculhambou a Bia. Não foi uma alfinetada, a Norma, ela esculhambou a Bia, chamou a cara dela de festa junina, desconfiou que o médico que falou que ela era com seis anos não tinha que ser internada, falou que a Bia não aprendeu nada, ela esculhambou com a Bia. Esculhambou. Foi maravilhoso. Médico cubano daqueles... Ai, gente. Pathy Jorge vai humilhar a Bia. Não vou, não. Adoro a Bia. Caia aqui que por acaso estou amando essa live do Denise. Obrigado, Denise. Tudo que é por acaso é mais gostoso, amiga. O médico era aquele doutor Fritz ou o João de Deus. O médico era o Davi. O médico era o Davi, gente. Ele ainda não tinha o diploma deles médicos, mas ele já consultava antes. O Davi não tem 21 anos, é mentira dele. O Davi tem 45, 51 anos, só que ele é muito bonito e está remoçado. Foi o Davi que atendeu ele. Foi o Davi. Entendeu? Vocês estão fazendo bullying com a Bia. Eu não estou, só estou lendo comentários, Suzana. Estou apenas lendo comentários. Entendeu? Era doutor Davi, tenho certeza. Ou então, o Davi é um viajante do tempo. Se ela tinha seis anos, quando o médico atendeu hoje, ele deve ter uns 80 anos. Coitado, nem vai lembrar quem é a Bia. Não, Bia é inesquecível. O Tadeu falou, ninguém jamais esquecerá a Bia. Jamais. Eu jamais esquecerei. A gente não tem como desver. Então, não tem jeito. Já estou amando essa live. Pois é, gente, vocês estão amando e debochados. Me mijei, desmini isso, Andrade. Gente, é isso. Mas vamos embora, que eu quero transar ainda hoje. Quer dizer, que já é amanhã? Eu quero começar meu sabador, sabadando. É isso, gente, vamos ficar por aqui. quero pedir para você que já está assistindo essa live gravada. Não esquece de dar dedada, dedada em mim no modo stone. No modo stone, dedada em mim. Clay fala, para sua sorte, você não vai esquecer a Bia. É. Mas eu vou procurar esse médico. Ele deve ter um remedinho da amnésia. E essa mania do Davi caçar os ovos até sentado na cadeira. É isso. Obrigado, Maria Nicolosa. Sabia que a gente deveria ser assim como a Bia, gente, acho que não sofre. Ou o que mais sofre, amigo, acho que a gente mais sofre. Porque é uma alegria que precisa ser exposta. A alegria não precisa ser exposta. A alegria ela é. Você é ou não alegre. Você não precisa ficar gritando, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou alegre, eu sou feliz. Eu desconfio muito e as pessoas são profundamente sofridas, mas deixa ela. Imagina a Bia no manicômio, os coitados vão ficar apelados. Mas, sabe o que eu estou imaginando? Bia sendo internada junto com a Helena na novela das sete. Imagina a Bia atormentando a Helena. E a novela das seis e elas por elas. Ia ser maravilhoso. Isso é tão feio. Ana Maria Braga, infelizmente, a bruxa atendeu. Tá. Vou dormir, gente. Vamos dormir, então. Obrigado a você que ficou até aqui. Não esquece de comentar, tá? Está a Elane Pedro querendo levar o presente. Elane Pedro, vai arrumar uma Noemi para você. essa Noemi é minha. Ora, a tese é a Davi. A tese é a Davi que eles ganham a presente de Noemi. Essa é só minha, tá? Chupa o mundo. Walter, tem que ter muita paciência esperando você, né? Ele deve estar dormindo para você acordar com um beijinho. Ele adora se acordar. Só tem isso a dizer, tá? É isso, gente. Gente, você que não foi no meu site ainda, vai lá, www.masnovela.com.br Me ajuda, que a Dilac, me receba no meu site também. Amanhã, eu estou de volta lá no Instagram com o Sábado do Jorge Brasil. Vou tentar fazer umas quatro, cinco horas, tá? Vou tentar fazer o possível. Se não, eu apareço aqui às sete. E aí, a gente vê se vale a pena chegar a fazer live às onze, né? Se tiver alguma coisa após o programa. Mas a gente vai se conversando até lá. Beijo. Vamos olhar o do biscoito. A enquete, a enquete. Nem lembrava a enquete. Vamos ver. Quem não será finalista? Quem não será finalista? Vocês votaram todos os quatrocentos milhões de votos. A Lani não será finalista com cinquenta e três por cento. A Isabelle recebeu trinta e sete e o Matheus oito por cento. É mais ou menos o que eu estou vendo mesmo. Eu estou vendo mais ou menos isso. Esse resultado das outras enquetes. Então é isso, gente. Obrigado. Até daqui a pouco, viu? Um beijo no coração de todo mundo. Eu fui.